Música Olá, você acompanha a partir de agora as últimas notícias da Câmara. A Comissão Especial de Inquérito que apura irregularidades na SMT vai entrar em recesso em julho. O período será usado para a conclusão do pré-relatório e análise de contratos que serão alvo da CEI a partir de agosto. Nós já estamos com o relatório parcial em andamento, já analisando os documentos. Já a nossa equipe jurídica, juntamente com os demais, nós já estamos com muita documentação já para finalizar o relatório parcial em relação aos cavaletes e também em relação aos fotossensores. Agora, em agosto, nós apresentamos o relatório para vocês. Depois nós vamos colocar em votação esse relatório aqui na comissão para que seja aprovado ou tenha algum adendo. No segundo semestre nós vamos fazer a investigação mais concentrada em outros contratos que são basicamente os de sinaleiros e a questão da aquisição de tintas. Já tem alguns elementos, indícios de irregularidade. Primeiro, o valor que se paga hoje por um conjunto semafórico de um cruzamento que chega a R$ 100 mil. A gente acha que isso é um valor exagerado. Como também a questão das tintas. A gente tem indícios de que tintas foram utilizadas, se adquiriu uma tinta de uma qualidade e, na verdade, se usou de outra. São situações, por exemplo, onde a sinalização era feita num barco, dois, três meses depois a sinalização estava toda apagada. Então, situações como essa que já chegaram, denúncias, vão ser elementos para a gente fazer uma investigação profunda para verificar se esses contratos também tiveram irregularidades. A SEI do Transporte Coletivo também vai entrar em recesso no mês de julho. Antes disso, os vereadores farão uma viagem à Brasília. Nós temos um propósito de visitarmos três grandes centros do Brasil. O primeiro será Brasília, que nós vamos sair daqui na sexta-feira, às seis horas da manhã, com a comissão de inquérito e toda a sua estrutura, onde estaremos visitando o transporte público e privado de Brasília. Considerando que Brasília, o transporte funciona de forma efetivamente positiva. E considerando também que quem organizou e montou a estrutura do transporte do Distrito Federal é a mesma estrutura que fez aqui em Goiânia. É o CETRANSP, o atual CET, a rede MOB que administra e que controla o transporte de Goiânia. Então, nós queremos trazer aquilo de bom que está sendo feito, aquilo que positivamente funciona em Brasília, para que ao final dessa comissão nós possamos apresentar as sugestões e os caminhos para que o nosso transporte também seja um transporte de qualidade. Se depender da nossa vontade, será o melhor transporte do Brasil, com certeza. Aprovado em última votação o projeto de lei da vereadora Cristina Lopes, que pode evitar danos ao patrimônio arquitetônico da Praça Cívica. O projeto estabelece, entre outras regras, que estruturas só podem ser montadas a no mínimo 2,5 metros de bens tombados. Limite máximo de 100 decibéis para o som. Instalação de banheiros químicos longe das fachadas dos prédios. Rigor na observação de normas de segurança para as instalações elétricas e prevenção de incêndio. Além disso, fica proibido ocupar gramados e fontes, perfurar o piso para instalação de coberturas e fixar faixas e cartazes em monumentos ou árvores. A Câmara participou do segundo mutirão realizado pela Prefeitura na região sul de Goiânia. A região sul recebeu obras de infraestrutura. Foram atendidos 21 bairros com diversos serviços, nas áreas jurídica, de saúde e lazer. Os moradores saíram satisfeitos com o atendimento. Eu vim aproveitar e fazer os exames de check-up. Os vereadores participaram do mutirão e o presidente da Câmara destacou a importância dos serviços para a população. Os serviços feitos na região geram mais qualidade de vida. Com isso, aumenta a autoestima da população. E assim nós temos um cidadão em Goiânia mais feliz, uma cidade mais feliz, mais limpa, com melhores e mais obras e mais benefícios para todos. A maioria dos vereadores estão aqui apoiando as ações, apoiando os benefícios, apresentando aquilo que precisa ser feito, modificado e melhorado. Porque esse é o nosso papel. O papel de contribuir, sendo a voz da população, a voz ativa da população e o fiscal do povo nas ações do Executivo. Eu estou consciente de que cada vereador ali hoje está preocupado com o futuro de Goiânia. A intenção da administração é isso. Mas, para mim, todos ali têm a mesma responsabilidade com a Prefeitura e com o povo. E é assim que nós vamos trabalhar, Prefeitura e Legislativo Municipal. Você acompanhou as últimas notícias da Câmara. Obrigada pela companhia e até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto